Tudo que você quiser, tempo de recomeçar Solidão eu já vivi na cidade e não voltar Todo o seu amor até eu te ensinar Tava de andar na cidade e não voltar Tava de andar na cidade e não voltar Só pensei em dar pra lá O que é minha resposta Tudo que você quiser, tempo de recomeçar Coração no céu da cidade e não voltar O que é minha resposta? Tava de andar na cidade e não voltar Só pensei em dar pra lá Tava de andar na cidade e não voltar 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 Tava de andar na cidade e não voltar